Blue Space Se você tem de imaginar Que eu me forçaria Que eu consigo errar O que você trouvou Diz que me ama Quando bebe Mais uma porta Que esquece Esse amor Que acabou Diz que me Diz que me Amiga Toma, amiga Eu preciso dar a volta por cima Do porta que eu venci na balada Ele é o Cot Me ajuda, por favor O que eu falo pra ele Tá contando Amor Deixa eu dizer pra não ficar me esperando O meu sussurro E a missão tá perdendo Pode me mentir que o DJ tá me chamando Eu tô pergunto o que quiser Amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Que eu tô com você Se eu questionar Problemação Fica no seu Fica no seu Problemação Fica no seu Fica no seu Fica no seu Você aprendeu, amiga? E vamos pra balada Vamos aproveitar a noite Vamos quiete Vendo no seu Somente Mas cadê a nossa Otanica? Chega aí Da管 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 do Da管 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 Eu tô na cara, tô jogada Ai, eu vou lá, se passar Eu tô linda, linda, linda Sou da doida, capexana Boca linda, linda Sou da doida, capexana Boca linda, linda Sou da doida, capexana Boca linda, linda Sou da doida, capexana E eu vou jogar bem na sua cara Meninas, Nenhum boy É melhor que a gente